Olá, sejam muito bem-vindos ao Prolongamento do Suporte Beleza. Com o mesmo convidado, o Elton, completamente despreparados, é fazer umas perguntas rápidas e vamos ver se o Elton sabe responder. Saberá-te saber de certeza, não é? Sim, sim. Vamos lá ver. Ah, tem, tem. Já vi tudo. Já viste tudo. Elton, isto é uma coisa muito fácil, é uma espécie de um preferias, ok? Com resposta rápida. Eu e o Filipe vamos fazer à vez e tu respondes. Está bem? Quem é que começa? Sou eu. Então vamos lá. Preferes salto alto ou ténis? Ténis. Arrumado ou desarrumado? Como é? É, para ele, ténis para ele, não é? Sim, sim, sim. Ah, pois, faz sentido. Ténis para ti, Elton, é? Faz sentido. Vai, vai, vai. Arrumado ou desarrumado? Do jeito que vier. E ainda estamos na classe salto alto? Então vá, no sofá ou na cama? No sofá. Ok. Do jeito que estiver. Exato. Agora é a resposta para tudo. Queres ver? Agora vai ser outra vez. Vai, vai. Pantufas ou descalço? Descalço. Ah, pensei aqui a dizer do jeito que estiver. Comida portuguesa ou comida brasileira? Ambas. Pois, esta é difícil. Futebol ou música? Música. Mãos ou pés? Quem diria música? Mãos. Ok. E agora, só para acabarmos, Ronaldinho ou Ronaldo? Ronaldinho, porque eu tive o privilégio de jogar com ele também. E se tivéssemos aqui Cristiano Ronaldo metido ao barulho, já que estamos a falar em Ronaldos? Infelizmente, eu não joguei com ele, joguei contra ele. Então vamos continuar aqui na seleção brasileira. Rivaldo, Ronaldinho ou Ronaldo? Ia bem. Ronaldinho. Ele vai sempre escolher o Ronaldinho. Porque ele também joga com os pés. Gosta das riviengas. Então temos que fazer aquela, temos que fazer a mítica. Cristiano Ronaldo ou Messi? Isso é uma desculpa, ficávamos aqui dois dias. Olha, nunca mais saímos daqui. E só outra, Elton. Quem é que era a tua inspiração, quando eras mais novo? Tive o Carlos Germano, que foi um pai para mim dentro do Vasco da Gama. E agora, só para terminar, queremos que nos contes algum episódio, enquanto desportista, que nunca tenhas contado. Uma história bonita, engraçada, caricata. Sério, Filipe? Sério? Eu quero uma daquelas partidas de balneário, vá. Já imaginou, em algum momento, um atleta preparado para uma grande partida, um clássico. E chegamos no local, ou seja, no Maracanã, precisamente. Esse atleta famoso, era o ícone do grupo, simplesmente, vai dormir. Vai dormir? Como assim? Como assim vai dormir? E a Jogar, e supostamente, foi dormir? Como assim? Exatamente. Foi dormir. Antes do jogo, nós estávamos a chegar no balneário. Ele entrou, foi para a espreguiçadeira e foi dormir. E era um jogador conhecido, não tem? Espera, espera, não jogou? E era um jogador conhecido? Eras tu? Não. Isso era épico. Sabes quem era jogador? Estou bem, isto era um amigo. Não, sabes quando usa-se essa desculpa. Sim, sim, sim. E a propósito de tudo? Diz, 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 diz. Depois chegou lá dentro e... E brilhou. Deu conta do recado. Era o Romário. Como sempre. Era o Romário. Edmundo. Ah, sei bem, sei bem. Então já sabemos qual era o segredo para jogar bem. Era uma cestinha, claro. E a propósito da tua paixão pela música, por acaso não tens aí um cavaquinho, uma viola, ferrinhos? Não? Um tambor. Não tens aí nada, Elton? Um tambor. Gostei do ferrinho. Só para terminarmos com música, não tens nada? Mas consegues improvisar aí um batuque? Ou uma canção? Um batuque, será? Pode ser aí na mesa. Não consegues bater na mesa? Caramba. Que complicação. Vamos fazer o seguinte, então. Combinamos, numa outra altura eu faço um som para vocês. Muito bem, fica combinado. Mas está combinado. Vamos cobrar. Está combinado. Até porque eu tenho que trocar o número que o Elton vai atuar no meu casamento. Pois é, ele vai tocar no casamento do Rui. Portanto. E eu vou ser convidada só para poder assistir ao concerto. E o Zome e o Elton na bateria. Elton, obrigado. Que grande convidado. Obrigada, Elton. Foi incrível. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Boa sorte para tudo. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Vemo-nos na terça-feira no próximo Sport Beleza. Eu ia dizer maluco Beleza, repara. Porque isto é tudo uma simbiose. Sim, estamos sempre todos... Isto é um churrasco, não é? Um churrasco e nós já bebemos uma garrafa de cachaça. Não bemos, mas podíamos. E foi isto o prolongamento do Sport Beleza. Não te esqueças de participar do Passatempo para ganhá-se uma camisola autografada pelo Elton. E nós na próxima terça-feira. E não umas luvas. Obrigado, Marco. E não umas luvas. E nós então na próxima terça-feira logo avisamos quem é que foi o vencedor do Passatempo. Avisamos, avisamos, sim. Tocamos um sininho. Olha... Temos que avisar. Ah, e acompanha-nos sempre no canal do YouTube do Maluco Beleza ou então na app da Sport TV. Subscreve o canal, faz like, torna-te patrono para fazeres as tuas perguntas aos desportistas e já agora podes deixar sugestões de desportistas que gostavas imenso de ver aqui no Sport Beleza. Beijinhos e até terça. Portem-se bem. Tchau, tchau. Tchau.